Gostar do vídeo aí? Segue nosso trabalho aí, não só mesmo, mas mete o dedo no vídeo aí, curso Alex Lama Oficial lá no YouTube, no Instagram lá, tá? Olha, maestro! Eu canto ele pra sair um... Espeta, né? Aí, madrugada! Quer ouvir agora? Uhul! Pai! Ai, meu Deus! E quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de lãos, ele mandou-me embora Me falou que ia doer, mas com o tempo passa Eu não me vejo sem você Eu quero que eu faça agora Conta a dor Vai! Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Uhul! Quem diz que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Homem chora sim Homem chora sim Olha o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná O pessoal lá do Norte e Nordeste, né? Uhul! Pai! E quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de lãs, me disse um milhão de lãs e me mandou-me embora Me falou que ia doer, mas com o tempo passa Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Um cantador Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Vai! Homem chora sim Vai madruguinha! Homem chora sim É um cantador Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar de mim Homem chora sim É um cantor, não é? Homem chora sim Chora sim E quem gostou, bate na palma da mão Homem chora sim